Bom dia, eu queria o pene molho de tomate, acompanhamento, eu queria milho, o que mais? Presunto, o que mais? Presunto, isso, milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Fala, o que mais você quer? Calma! Quer o que? Vambora, pô! Pimentão! Pimentão, isso, o que mais? Ai meu Deus, eu odeio pimentão. Fala, fala o que mais? Calma! O que você quer? Eu quero palmito! Quer palmito? O que mais você quer? Fala, quer mais o que? Eu quero mais palmito. Quer mais palmito? Você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito. O que mais? Você quer o que? Mais o que? Fala! Tomate, eu quero tomate! Quero tomate! Vambora, falta dois! Vambora! Falta dois! Falta dois! Falta dois! Eu quero ervilha! Quer mais o que, porra? Eu só queria almoçar! Ninguém mandou vir almoçar no inferno! Porra, termina! Pede! 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 Azeitona! Azeitona! Próximo! Boa tarde! Aí eu te pergunto, pra que que pediu palmito? É nisso que eu te pergunto! Porque na boca o palmito não foi! Não é possível! Não é possível! Olha isso! É pra sacanear, é pra sacanear a porra da faxineira! Um monte de gente passando fome no mundo, no mundo todo! E este filha da viado, pediu pra sacanear! Sanga eu já achei nesse lugar, sabia? De cara ketchup, sei lá! Agora na boca, na boca esse palmito não foi! Palmito caro! Gente passando fome na África! Comendo arroz do chão, né? E pede palmito pra jogar na porra do chão!